Saiba, beijar galo! Que você tá conspirado Você fala até de polícia Sabe, meu parceiro, na batalha Eu te quebro todo dia Você é muito fraco, aqui é sua judaria RP, que eu conheço é robozinho Da política, ei Você nunca entende aliado Sabe, faço a rima que agora não se iluda Você fala que é real Gangue está na moral Cadê teu dinheiro, tuas armas e tuas puta É, só que você tá falando de polícia Você tá ligado que esse é o dilema Você tem que entender que eu faço hip hop É pisco, achando que eu acabo com o sistema Você sabe, meu parceiro, que todas as batalhas Eu tô lutando e digo que é claro O pau no cu é do sistema Mas você sabe que é cabaço Eu não voto em nenhum político É tudo farinhado, o mesmo saco É, só que você se fudeu Até com o beat cortando meu verso É melhor que o seu Comédia, sem não passar ideologia Você não é MC, é só participaria Você quer cortar, mas eu te quebro Você todo dia arrombado na batalha Vim lutar contra a guilhotina Você não me pega Você é muito fraco Meu parceiro, eu acho que tu mocha de prometasina O clima tá ótimo aqui Tá muito macabro Pra fazer agora, meu mano, assassinato Foi eu provo na base Que agora sou pesado Vim das R.S. em todo lugar Deixar o legado Você não entende que é muito fraco É opaco, bate de frente com o rato Você sabe, sai frustrado Quer fazer freestyle comigo? Não, até fato Eu quebro os pintos de fato Passo acelerado Só que o barulho aqui é doido Você tem que entender que eu sou caim Eu faço rap inteligente Aí, minha rima é ilícita Você é errado Vai querer roubar o meu? Então, percebe comédia Eu não pego essa ruta Eu tô atacando Mandando uma rima boa E você não tá analisando Só que você não consegue analisar Porque o único fato Que você consegue é limitar Mano, eu não preciso roubar Você sabe que eu faço O meu score E mostro o meu proceder É porque esses caras aqui Pensam que malandragem É roubar e matar A malandragem de verdade é viver É viver É por isso que nós tá vivendo E com hip hop Cê tá ligado? Eu sou louco Por isso que eu não faço Na vida real Eu venho pro Rap porque eu sou cabuloso Nem questão de matar ou morrer Mas cê sabe, meu parceiro Faço meu freestyle E digo pra você É porque desse diferente E desse mudou louco Não vem pra matar e pra morrer É apenas pra sobreviver É diferente, isso é normal Você tá querendo viver Se mato de modo verbal Cê tem que entender Que você nunca vai aguentar Pare e pensa E vai me analisar Esse é o Kaique Que quer ser até gangstar Mas é muito fraco Comigo só se fode Chora não beber Vai levar um porre Me respeita nessa porra Tu ainda mano É mais forte Não quero ofender Mas cê sabe Só gastando contigo Cê sabe meu parceiro Que agora não se esqueça Taca até com bigodinho de cobrador Mas cê sabe que o cabelo Nunca tá na régua Cê tá ligado Que o bagulho é que é loucão Eu sou o mascote Que tá derrubando esses loucão Mano chegando na favela E ninguém nada Quando vê já é um TA Na mão Com gatilhada Presta atenção Que nós já chegamos num ataque Chega até de foco Se brindar o nós não tem medo Cê tem que entender Que o bagulho é doido Eu vou chegar na tua favela E vou tocar o desespero Pode que esses caras me criticam Você sabe meu parceiro Que no verso o rato já é empírica A nossa diferença Você não tem construtiva Você usa arma na rua Uso a minha lírica Pode vir com a tua lírica Porque cê tem que entender Que meu rap é soviético Eu vou chegando aqui insano Eu tô na guerra E eu passo informação É o meu assinal velho Você tá pegando até na arma Né meu mano Eu tô pegando no microfone Faço a rima e tá nem quilo Agora eu te faço até uma pergunta Me responde qual dos dois Esse hoje aqui tá vivo É meu eu tô vivo Até hoje Cê tá ligado que o bagulho é sem pose Aí menor O bagulho é doido Nós botar na cara desses playbozinhos É só as doze Tchau Tchau Tchau